E aqui nesse carro alegórico, o último carro alegórico da escola, vem a homenageada, a Viviane de Ansan. E a gente vê nesse momento, na tela, a ala das baianas. A ventadinha balançando a cidade, ao soprar, ao soprar o vento, nascia um ser. Aí está a homenageada, a Viviane de Ansan. O tempo revela a virtude dessa mulher. Uma situação também que acontece sempre no grupo de acesso que a gente vê normalmente. Eles compram uma ala, tipo a de baiana ali, que a gente vê que foi uma ala adquirida, né, de uma outra escola maior. E as outras alas da escola não conseguem manter o padrão de fantasia, né. Da mesma, da qualidade, no caso, da ala de baianas, né. E lá na dispersão, o nosso colega Pia está acompanhando, então, a saída de Filhos da Candinha. Pia! Milton Silva com 37 minutos de desfile. A escola Filhos da Candinha já chega quase na linha amarela, que demarca o final aqui da avenida do Complexo Cultural do Porto Seco. A gente pode ver a comissão de frente, que vem aí homenageando a Viviane de Ansan. E na sua coreografia aí, também homenageando a religião afro. Daqui a pouquinho, vamos conversar com eles. Já estão quase chegando na linha amarela, que delimita o final da avenida, Milton. Valeu Pia! Filhos da Candinha, então, segunda escola do Grupo de Acesso a desfilar aqui no Complexo Cultural do Porto Seco. Mãe Viviane de Ansan vem caracterizada de Inhançã mesmo, né. Mãe Viviane de Ansan é mais que amor, pra vida inteira, pra todos sempre morra, sua bandeira. Sou zona leste, comunidade, lá vem cantinha balançando a cidade, é mais que amor, pra vida inteira, pra todos sempre morra, sua bandeira. Sou zona leste, comunidade, lá vem cantinha balançando a cidade, é mais que amor, pra vida inteira, pra todos sempre morra, sua bandeira. Mas, já se mistura aqui com a ala da frente, com a ala que vem na frente dela. E como é que está a bateria de Filhos da Candinha, do mestre Michael? Essa bateria é forte, Bruno, é uma bateria forte. Você vê que, eu presto muita atenção em termos de instrumentos, que elas estão copiando muito essa cor de chucalho. Essa evolução de chucalho vem desde as outras escolas, até do grupo intermediário e também do grupo especial. Mas essa bateria é forte, ela tem uma batida forte. É uma das baterias mais longas até agora, né, Silvio? Realmente tem bastante componentes, eu acredito que tem em torno de uns 200 de timistas por aí. Também a gente consegue identificar, pelo que está aparecendo na tela agora, que os deficientes visuais, que a mãe Viviane tinha falado no início, eles vêm junto com a ala de convidados ali. Pia, e como é que está aí na dispersão? Aqui é Nilton Silva, estou com a comissão aqui de frente. Eles vão falar sobre a coreografia, como é que foi o ensaio dessa coreografia? Fala pra gente que foi um ponto importante do desfile de vocês. É, foi muito importante, assim, a gente já vem elaborando já há uns seis meses essa coreografia, que é bem legal, assim, a grupo é bem unida na nossa comissão de frente. É com você, Nilton. O Beleza! São os integrantes de Filhos da Candinha, terminando, encerrando o seu desfile aqui na Avenida, no Porto Seco. A escola que se encaminha agora para o final de sua apresentação. E um público razoável está presente aqui na arquibancada, que fica quase em frente ao estúdio da TVE, mas tem outras arquibancadas que estão praticamente vazias. É, eu acho que o povo se concentra mais aqui pelo casulo, né, da bateria, pela situação dos camarotes na frente, fica mais, parece que mais quente, mais agrutinado. É, normalmente o pessoal gosta de ficar quase no setor 1, que é aquele primeiro ali que tu consegue visualizar a concentração, né, e esse aqui é que fica bem próximo do casulo. Então, normalmente, nesses dias, são as arquibancadas que mais enchem, né. Até tu falar em setor 1, eu tenho uma... Não é uma briga, eu sempre critiquei, sou crítico mesmo, que eu acho que quando a gente critica é para tentar crescer, né, o espetáculo que a gente se propõe a fazer. É, no tempo do Juarez, quando o Juarez foi presidente da Ceparx, eu, uma vez eu comentei com ele que eu acharia importantíssimo que na nossa concentração tivesse arquibancada, em troca de alimentos, não de ingressos, mas de alimentos, de roupas, de campanhas, enfim, para esse pessoal que mora nos barracões, e para a gente não montar as escolas de samba, como se monta hoje até do grupo especial, no escuro, no frio e sem o calor humano, que é importante para esquentar a entrada de qualquer desfile de escola de samba. Até porque quem já participou, já foi na Sapucaí, né, a gente sabe o quanto é importante aquele esquenta do setor 1. Eu digo setor 1 porque justamente esse bloco de arquibancadas, que no Rio de Janeiro se chama setor 1, ele é dentro da concentração. Então, ali é o aquece, porque ali é onde se concentra um número muito grande de pessoas, e no Rio de Janeiro já tem esse processo, o setor 1, ele não tem ingressos vendidos. Ele é dado, tem um número X que é dado para as escolas, e a princípio esses ingressos deveriam ser repassados à comunidade, né? Silvio, enquanto tiver essa estrutura, é meio difícil ter isso. Enquanto nós tivermos essa estrutura aqui, que é de montagem de arquibancada todos os anos, é meio difícil. Agora, como a gente está brigando e está lutando para que venha realmente a estrutura definitiva, aí eu concordo em gênero e número e grau com vocês. Tem que realmente... E lembrando que hoje a entrada é franca aqui no Complexo Cultural do Porto Checo também. Assim como ontem também foi a entrada franca. Está aí o Carnaval de Porto Alegre, na noite do Clube de Acesso. Isso, tudo é mais experiente. Qual é o risco de se incorporar num desfile desse? Acho que não. E a Jéssica Silva disse que já está de volta a Salvador e hoje está assistindo o Carnaval pela TV Gaúcha, lá pelo nosso site, www.tv.com.br. Ela disse que está muito boa a transmissão e está dando parabéns aqui para a gente, por esse bate-papo legal que está acontecendo aqui. Ela é gaúcha ou é baiana? A Jéssica, eu acredito que ela é gaúcha e que mora na Bahia. Mora na Bahia, Jéssica, um abraço aí. Um abraço macanudo. Ou é uma baiana que veio desfilar em Porto Alegre? Não, e casualmente ela tem o mesmo nome da porta-bandeira do Império do Sol que nós comentávamos ontem, né? Que ela vem só para desfilar e ela mora em Salvador. Então deve ser essa, Jéssica. Pode ser ela. Claro. Abraço, Jéssica. De novo, um número bem grande de crianças, tu viu, Silvio? É uma bela oportunidade, né? Para as crianças desfilar no grupo especial é meio complicado. E ontem a Praiana trouxe o seu último carro também, trazendo o seu projeto de mestrado e porta-bandeira para a estandarte. E eles o evoluíram de uma forma muito bonita no desfile da Praiana, em cima de um carro alegórico. Aliás, a gente visualiza a presidente da Filhos da Candinha, que é a Aline, que também já foi porta-bandeira do Carnaval de Porto Alegre. A Aline vem fazendo um trabalho muito bonito aqui, viu? Ela faz aquele trabalho de formiguinha, de conversar com um, conversar com o outro, aglutinar realmente a comunidade. Ela é muito boa nisso, é fantástica nisso. Vamos avaliar, então, Filhos da Candinha, últimas considerações. Ela veio de uma forma bem simples, né? Acho até que em função das dificuldades que, de repente, se teve ao longo do ano, das dificuldades que nós falamos de se colocar uma escola na avenida, de tudo que se tem, se fica de dívida de um ano para o outro, como é que consegue fazer a captação, a gente já sabe que só o recurso que vem da prefeitura não é o suficiente, veio com um número pequeno de alas. Mas, assim, eu acredito que ela consiga se manter, veio com uma bateria muito cadenciada, um puxador muito qualificado, teve a sua homenageada participando de uma forma muito forte ao longo do ano. Então, eu acredito que ela esteja de parabéns por isso, por conseguir trazer com que o homenageado participasse o ano inteiro e fazer com que parte da comunidade viesse para dentro do Porto Seco. Nelson? Eu concordo com a Kiss, eu só faço uma observação. Daqui para frente, a própria comunidade da Candinha começa a trabalhar com o seu pessoal. Tem muito mais gente aí, gente. A Candinha não é só isso, tem muito mais gente da comunidade aí. Então, vamos começar a trabalhar na comunidade, para que a escola, o ano que vem, se ficar realmente nesse grupo, a escola, o ano que vem, venha mais junta. Eu acho que se propõe a fazer um desfile do tamanho da Candinha hoje na atualidade. De repente, a gente não sabe se vai ficar dívida ou se não vai ficar, mas eu acho que foi um desfile pensado para daqui fazer um crescimento. No momento que tu parte de um princípio de não se endividar mais, como a gente fala no gênero do carnaval, o ano que vem isso vai refletir num desfile melhor, num desfile maior com certeza. Eu acho que está na hora deles, já pegaram uma pessoa da comunidade para ficar junto com eles, para ser homenageada, para ter a facilidade de fazer um desfile mais contido, com menos gasto e botar a casa em dia, como se diz. Silvio, o Pia está lá na dispersão com mais informações para a gente. Pia! Aqui na dispersão, Newton, vocês podem ver o segundo e último carro alecórico da Filhos da Cantinha. E agora, cerca de dois, três minutos atrás, a gente presenciou a segunda porta-bandeira, a Ana Paula, Newton. Ela teve um problema porque tem muitos integrantes desfilando de pé descalço, e entrou mais de uma pedra no pé dela, cortando o pé dela, e ela continuou desfilando logo após ela passar essa segunda faixa amarela, que determina o final da avenida. Ela foi se sentar no chão, chorando de dor, mas mostrando aí o amor pela escola, pela superação, aí para levar um grande carnaval na avenida, Newton. Pois é, essa superação dos integrantes é uma situação que a gente acompanha no dia a dia dos desfiles de carnaval aqui no Complexo Cultural do Porto Seco. Bem, nós vamos para um breve intervalo, e já voltamos então com mais grupo de acesso aqui, direto do Porto Seco. É um instante só. Epa, rei, minha rainha faz seu ritual de fé. Epa, rei, epa, rei, brava a Deusa, a Ficara até céu. Epa, rei.